Fala folgados, aqui é o Folkão, mais um Vamos Jogar XCOM 2, no episódio passado nós concluímos a missão Primeiro... Altar? Era o nome da missão? Eu não lembro muito bem agora, mas enfim Concluímos ela, terminamos tranquilamente, ninguém se machucou, foi tudo belezinha Só que eu queria que o Pentaturbo tivesse aumentado de rank, mas infelizmente ele não aumentou Então a gente vai ver se a gente consegue aumentar o rank dele hoje para abrirmos mais um espaço para mais um folgado no batalhão, né? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aventura prosseguindo com a campanha Lilian, você falou para eu colocar o nome da sua amiga naquela engenheira gringa que a gente tem aqui, né? Living Quarters, Personnel, Engenheiras, Lauren Taylor Infelizmente eu tentei alterar ela, Lilian, mas não consegui Eu procurei no Google para ver se tinha como alterar cientistas, engenheiros e aparentemente não tem como Só com os soldados mesmo, mas pode ser que isso esteja errado, né? Então se você sabe como fazer isso, coloca nos comentários Porque eu não sei e também não achei nenhuma resposta para isso, tá? Bom, então vamos lá, vamos para a ponte ver o que tem para hoje Olha só, tem uma missão aqui que dá para a gente mais um engenheiro, aqui ó, Landmark Então eu acho que é isso que eu vou fazer porque a gente está precisando urgente de engenheiros folgados Vamos para lá então, né? Clicar aqui, Landmark Simbora, meu amigo Espera aí, não, está indo para o caminho errado Aonde você está indo, nave? Cara, nave? Aonde ela está? Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse? Que diabo de lugar é esse? Ah não Folgados, nós demos a volta ao mundo Nós estávamos aqui E via... Olha, eu só estava mais perto pelo outro lado Que interessante Caramba, nossa nave é muito rápida, hein? Que nave boa é essa? Seis dias Seis! Beleza, ele descobriu uma informação Nova pesquisa, continuar O que que a gente vai fazer? Ah, nós podemos fazer uma autópsia naquele cara de escudo folgado Aquele que protege todos em sua volta, maldito seja Será que a gente consegue essa habilidade? Fisicamente, eles são iguais às outras forças do advent Beleza Eles tentam, geralmente, fazer igual aos seres humanos Blá, 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 blá Hum, interessante Ele falou que a engenheira Shen gostaria de dar uma olhada no corpo também Porque tem muita tecnologia e tal Ah, beleza Vamos voltar então Ou você vai ficar atrapalhando a gente, caramba Seis dias aqui ainda, meu amigo Cinco Quatro Três Uh, conseguimos Nova pesquisa, o que a gente ganhou? Armadura experimental Hum, interessante Será que é uma armadura completa? Ou será que é um negocinho que você coloca no... Tipo um colete Não é uma armadura completa Se for um colete, eu não quero Eu quero que você dane Ah, vamos fazer autópsia então agora No robô O que será que a gente ganha com o robô, Focados? E por que você está mexendo no robô, cara? Você não é engenheiro, meu amigo Você é um médico Cientista Você não entende nada de eletrônica e robótica Você tinha que mandar a Shen fazer isso Mas tá bom Né? Enfim Eu não li nada do que ele falou Mas tá bom De novo ele falou que a Shen vai ter interesse em olhar o corpo dele Realmente, cara Realmente Ela é uma engenheira Ela sabe como funciona esse bicho aí Então tá, vamos lá Ai, ai Voltando Três dias Três Uh Karina, Kelly E Sensei Eu não sei se eu pronunciei certo Mas, olha só Foi treinado então Carry on Eu não quero treinar mais ninguém por enquanto Três dias Três, dois Um Olha Que beleza Uh Aceitar Aceitar a transmissão de quem? Ah Passou o mês Ganhamos 240 Continuar Opa Dois eventos A gente pode liberar esse evento A gente pode liberar esse evento aqui folgado Isso com 20 inteligências Eu tenho quanto? 99 Só 99 Então tá a revelar Ah Nós não podemos deixar nenhum desses três acontecer Mas eu acho que não tem como parar todos, né 240 suprimentos Ah Depois a gente investiga Deixa eu terminar esse landmark aqui primeiro Caramba Beleza Olha Doutor Saulo Fregote Engenheiro Bem-vindo aí, Saulo Ah Ok Ah Comandante Beleza Saulo Olha só O Saulo é o nosso novo engenheiro Que beleza, hein Então nós temos aqui 240 suprimentos Tem mais alguma coisa Tem esse negócio de clínica aqui, né Um dia só Eu lembro que a gente tava tentando fazer isso daqui Mas tá bom Vamos fazer isso aqui primeiro, ó 240 suprimentos Tá logo aqui em cima Rapidinho, bem perto Tranquilo e calmo Outra coisa que eu quero fazer Folgados É entrar em contato aqui com o Novo México A gente tem um espaço Pra mais um contato aqui Então Porque depois que a gente entrar em contato com o Novo México Quem sabe Eu não sei se funciona assim, tá Nós podemos entrar em contato aqui com o Brasil Com a América do Sul Quem sabe Ia ser legal, né Poxa vida Proteger o nosso país De origem Apesar que ele não tá merecendo ser protegido, né Com essa corrupção toda aí Mas Bom Três dias Vamos lá então Opa Ver comunicação Transmissão da resistência Vermissão Missão Opa, a gente vai ganhar o Dr. Dylon Silva Deve ser Dylon Daylon Eu não sei como pronuncia o seu nome, cara Silva deve ser Será que é folgado? Será que é um folgado? Folgados Eu não sei Mais 117 inteligentes Tá bom, gostei Vamos fazer a missão então Depois a gente volta aqui Depois a gente faz a clínica também Faz um novo contato, etc e tal Onde que tá essa missão? É por aqui Ah, é aqui mesmo Então tá Vamos escolher então os soldados que irão hoje Marcele Carine Você vai ficar aqui hoje Eu vou levar dois novatos Você também vai Cadê? Vamos colocar aqui então Cadê aquela que foi treinada agora? Caramba, cadê ela? Kelly Kelly E aqui vai O Nimai Então dois snipers Dois grandeers E a Lilian Lilian, por que você tá sem o seu objeto aqui de cura? Ah, caramba Tão usando, né? Então fazer o seguinte Fazer todos os itens disponíveis Agora sim Aê Porque a Lilian é uma médica, né? Caramba Ah, e talado Você pega uma granada E você também Ah, beleza Tá todo mundo certinho? Então esses são os soldados Nós precisamos fazer com que o Penta Mate muita gente hoje Dificuldade moderada Dá pra levar dois novatos Se fosse dificuldade difícil Eu não levaria os dois, tá? A gente tem que fazer com o Penta Aliás, com que o Penta Mate muita gente hoje Pra ele subir de nível E a gente liberar esse espaço novo aqui, ó Caramba, né? Dá pra gente levar seis folgados Ao invés de cinco só Então vamos embora Lançar a missão Boa sorte, soldados! Apesar que eles não precisam de sorte, folgados Porque os meus soldados Fazem a sua própria sorte Ha, 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 ha Ladari Operation Holy Fog Olha que interessante Nós temos que resgatar um VIP Interessante A gente consegue Eu acho que a gente consegue O único problema é que vai ter turnos, né? Se eu não me engano, doze Chato pra caramba Detesto turnos, folgados Muito ruim Esse limite de turnos Uh, estamos chegando Ha, ha, ha Começamos na rua Isso não é bom Onde que tá, então, o VIP? Nossa, o VIP tá lá na Onde Judas perdeu as botas E aqui é onde a gente vai embora, tá? Então, todo mundo Uh, escondido Nós vamos ter que usar Um dos Grenadiers Como escolta, né? Porque a gente não tem nenhum ninja hoje Então tá Bom O VIP tá bem aqui Que ele não tá tão longe Ele tá Uma Tá duas quadras, né? Com duas quadras aqui É onde a gente foge Então fazer o seguinte Isso parece tudo parte De um mesmo edifício, folgados Eu acho melhor A gente fazer o seguinte Levar, então, todos os soldados Pra cá Porque daqui Dá pra ver ali? Não, não dá também Hum Olha Então eu acho Que é melhor os soldados Verem Olha, tem um bichinho rodando aqui Que interessante Tá Os snipers Tem que ficar em cima Hum Bom, vamos pela rua por enquanto A gente vai subir aqui, ó Então tá Vamos primeiramente Com a Kelly Kelly, Karina e Sensi Eu não sei como pronuncio o seu nome Mas tá bom A Karina Você vem até aqui Você É a nossa escolta Opa Já vimos dois inimigos Tá bom Tá beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Vamos puxar todo mundo aqui Então Penta Você, cara Você sobe até aqui, ó Sobe até aqui Não Melhor não Penta Você vem até aqui Então Vai lá Aqui Vai lá O Penta vai até lá Nimai Você também vai até lá Do lado do Penta Excelente Lilian Você Pode vir Eu acho melhor a gente Continuar aqui na rua E depois subir nesse prédio E não aqui Eu acho perda de tempo Nós temos só 12 turnos Ah, meu Deus do céu Kelly Kelly, você Não A Kelly não faz nada por enquanto Ítalo Ítalo Vem cá Fica aí, garoto Ah, Lilian Você Vem até aqui, ó Beleza Vamos lá Dar um Overwatch aí A Kelly Vem aqui agora, ó Junto com os snipers Dar um Overwatch Ítalo Hum Então vai Eles vão caminhar Estão indo pra lá Isso é bom Isso é muito bom, folgados Beleza Então tá Kelly Você vai se movimentar agora até aqui Opa, tem alguém ali, ó Mas acho que não vê Não tem problema Estamos conseguindo enxergar os dois Os dois estão bem pra lá, ó Não tá Penta Penta Não Ítalo Você pode vir aqui, ó Ah, eu detesto Esse negócio de turno limitado Folgados É muito ruim É absurdamente ruim Lilian, você vai aqui também Por enquanto tá tudo tranquilo Ah, Kelly Eu acho que dá pra você vir aqui, né Que tal Kelly Vamos lá Vamos lá Beleza Dá Ítalo Dá um Overwatch Ah, Overwatch Overwatch Todo mundo no Overwatch Beleza Eles vão voltar? Não, eles estão simplesmente caminhando tranquilo e calmo Beleza Eles foram pro outro edifício Isso é bom É capaz que a gente consiga subir aqui então, né Olha só Nimai Você consegue subir lá? Não, não consegue também, cara Então fazer o seguinte Lilian, você vem até aqui, ó Junto com a Karina Beleza Olha o tamanho da vida da Lilian Caracoles, hein, Lilian Tá com vida pra dar e vender aí Ah, ela pode subir Mas ela é a nossa escolta, né Isso não seria bom Tá, fazer o seguinte então Você entra aqui Tem como entrar aqui sem ser vista? Não Então vem pra cá Vai lá Isto mesmo, boa Opa, tem mais um monte ali Fomos revelados? Como que fomos revelados? Fogados ferrou Fomos revelados Sem atacar nada Ai, meu Deus do céu Isso não é bom Isso não é bom mesmo? Carambas Como assim, cara? Do nada Então tá Fazer o seguinte Eu consigo acertar Quem aqui agora, hein Tá, tem como mandar uma granada pra lá? Tem Tem como mandar uma granada nos dois aqui, ó Excelente Manda ver Vai lá, Ítalo Manda bala, garoto Acerta um e quebra a resistência do outro A cobertura do outro, né Quebrou, beleza Vamos lá agora Penta Você vai matar um Cadê o Penta? Penta, 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 Penta Você consegue acertar O cara consegue Seis a oito Hum, ele tem quanto? Seis a oito E se eu fizesse Dead Eye Dead Eye Sessenta e um por cento de chance de acertar, cara Eu confio em você, Penta Eu acho que você consegue matar ele, cara Dá nove a onze de dano Vamos lá Confio em você, Penta Vai, cara Você é o melhor Toma Matou Caracolos Treze de dano Deu muito dano Poxa vida Tá, Lilian Ela tá flanqueada Isso não é bom Nimai Você consegue acertar o cara ali? Consegue Sectoid Tá Acerta ele então Vamos lá, Nimai Prova que você merece estar aqui no esquadrão, hein Acerta Aê, garoto Boa Matou um Excelente Agora você pode fazer o seguinte A gente tinha que matar essa cobra aqui É isso que a gente tinha que matar Só que ela tá sem cobertura aqui, folgadas Apesar que não Acho que tá bom, sim Lilian A Lilian que tá com pouca cobertura Então, Lilian, vem pra cá Vem pra cá Isto mesmo Vai lá Agora você consegue acertar alguém aqui Quarenta e três Não Cadê? Solta então uma granada de fumaça Aonde? Solta uma granada em nenhum lugar Você não vai fazer nada Você vai tentar matar esse aqui, Karina Olha, você dá de seis a oito de dano Você precisa dar exatamente oito pra matar esse bicho aqui, hein Ai, tomara que dê certo a minha tática Vai Vai, Karina Você consegue Seis Tá bom Pelo menos acertou Isso é bom Isso é muito bom Beleza Ai, tem esse cara aqui Ainda não tinha visto ele Caramba Aliás, eu tinha visto Só que eu tinha esquecido, né Marcou E agora? Hum, será que alguém vai atacar? A cobra Cuidado Essa cobra é maligna, Folgadas Tem que tomar muito cuidado Ela vai tentar acertar a Karina Não Errou Uh Não, detalhe que ela tentou puxar a Karina Caramba Isso foi muito Isso foi perto, Folgadas Isso bateu logo aqui na nossa casa Quase que ela foi pega Se ela tivesse sido pega, Folgadas Já era Hum Fez a Karina entrar em pânico Tá, não tem problema O que ela vai fazer? Vai tentar Ai, vai atacar a granada Não Tentou atirar Beleza Não tem problema Não tem problema Errou, mas enfim Pelo menos ela não tacou granada aí Esse tá com duas vidas O que você vai fazer, meu caro? Ah, ele vai tentar ressuscitar alguém Aliás, vai tentar não Vai ressuscitar alguém, né Maldito seja Então tá, né Pode assim Reanimou o cara Ela tá em pânico ainda Isso não é bom, cara Isso não é bom mesmo Vamos lá Ítalo Salva o dia, cara Salva o dia aí, ó Você consegue matar Os dois Puxa, quase, hein, cara Olha Hum Se acertasse os dois ia ser perfeito Perfeito mesmo Mas não acerta, infelizmente Mas eu acho que A Liliana acerta Com uma granadinha aqui, ó Acerta os dois A distância não ajuda, né Tá bom Então, ah Vamos fazer o seguinte Tem como matar esse cara 73% Vamos lá, Liliana Ah, mas eu não queria Eu queria matar, na verdade Aquela cobra, Folgadas Essa cobra vai me encher o saco ainda, cara Você consegue acertar 71% 55% 51% 23% 23% De chance de acertar aquela cobra maldita E você, Penta O que que eu vou fazer aqui agora, hein Tá, vamos matar esse cara aqui primeiro Liliana Mata 73% Você consegue Manda a bala Quebra a janela Desce a bala Beleza Morreu Agora Agora Aquela cobra vai tentar puxar de novo A Liliana Ou a Karina E isso não é bom, Folgados De jeito nenhum, cara Você vem aqui, Italo Isso aí, garoto Isso aí, garoto Boa Consegue acertar 72% 53% 32% Joga uma granadinha nessa vagabunda aqui, vai Consegue pegar os dois aqui? Deixa eu dar uma olhada Eu acho que consegue, hein, Folgados Consegue, consegue Mas eu acho melhor acertar ela Ou não Hum, não Vamos acertar ela, é melhor Beleza Vai lá Tomara que quebre aquele lugar, Folgados Que daí ela fica sem cobertura E a gente consegue matar Essa cobra maldita Beleza Você está flanqueada agora Sua cobra maldita Você irá morrer Pelas mãos do Pentaturbo Perdão, Nimai Eu sei que você queria matar Mas o Pentaturbo precisa subir de nível 91% de chance Não, ele não acerta Hum, então é você mesmo, Nimai É você, garoto 63% de chance de acerto, hein Não vá me errar, por favor 63% Você consegue, cara Vai, você consegue Manda bala Aê, boa Matamos a cobra Que é o inimigo mais forte que estava vivo aí Então agora está tranquilo Por enquanto, né Penta, você consegue acertar Que tal você matar o zumbi, hein Penta, não Melhor não O zumbi É besteira, né Gastar bala à toa Tá, Penta Vem Vem você pra cá, então, cara Porque ele não está acertando Ele não está conseguindo acertar ninguém Não tem ninguém pra ele acertar Agora é a vez do filha da mãe ali Que está queimando Chupa Queimou, maldito O zumbi vai se mexer agora Ele vai atirar em alguém Por favor, não atire em ninguém, não Vai atirar Uh Errou Ou acertou 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 o Penta Que filha da mãe Esses sectoides Eles nunca atiram o Folgaz Por que o cara Deve atirar agora Vai tentar controlar a Lilian Ou fazer ela entrar em pânico Você acha que a Lilian Fica com medo, cara Entra em pânico Ela já é veterana, meu cara Esse zumbi Será que ele consegue chegar até a Lilian Tomara que não Tomara que não Calma Fica Não Não, garoto Não Uh Ele não tentou pegar a Lilian, não Ele tentou pegar o Penta mesmo Caracoles Tá A Karina não tá mais em pânico E Uh Uh Tá vindo mais gente aqui, Folgaz A gente precisa também Pegar o VIP E sair daqui Com oito turnos, cara Não, isso não é bom de jeito nenhum Tá Penta Você consegue Matar alguém? Não Penta não consegue Penta Cadê o Penta? Caramba Penta 70% Vai Você consegue Penta Manda ver Manda ver, cara Mata esse palhaço Ae, garoto Boa Subiu de nível Subiu de cargo Subiu Por favor, sobe Sobe, sobe Não, não subiu ainda Então vamos fazer o seguinte Tem um sectoid ali, né Lilian Você vem até aqui A gente vai correr lá dentro mesmo Não quero nem saber Simbora Vamos lá, Lilian Você agora vai descer a lenha no cara 93% Ae, garota Boa Excelente Morreu Tá O VIP tá bem ali Então vamos fazer o seguinte Animai Você vai subir aonde? Você não vai subir em nenhum lugar Você vai vir até aqui Tá vindo reforços Folgados Isso não é bom, cara Isso não é bom mesmo Isso nunca é bom, né? Então vamos fazer o seguinte Ah, Karina Você vem até aqui Você vai recarregar sua arma Nós temos oito turnos Eu acho que dá pra fazer tudo Recarrega aí Você que vai pegar o VIP O restante não vai se preocupar com o VIP O restante vai se preocupar com a área E sair daqui Italo, você tá inteiraço ainda, cara Vai lá Pode correr, cara Pode correr tranquilo Pode correr que não tem ninguém por enquanto aqui Não deu tempo de pegar ali o item, infelizmente Né? Italo, você consegue chegar aqui em cima, cara Manda ver Vai lá, Italo O Italo já consegue subir lá, folgados Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo Beleza Caramba de telefone Deixa eu tirar aqui o fiozinho Você não atende ninguém, cara? Poxa vida Não mesmo, folgados Enquanto eu tô gravando, não Nimai também vai subir lá Tá, agora tem a Lilian A Lilian eu acho que vai ficar aqui embaixo Junto com a Kali Pra dar um suporte O Penta Penta, você podia subir lá também, né, cara? Se der tempo Se der tempo Tá, a Lilian vai ficar aqui embaixo Junto com a Kali Kali, Kali, não sei Vamos lá então pegar esse filho da mãe Vai lá, Karina Você tem Ela tem que entrar aqui, caramba Ah, tá, entendi Beleza, então vai, Lilian Você vem aqui junto com a Karina Tá vindo reforços? Eu acho que não, né? Será? Com certeza deve estar vindo reforços Mas enfim Fica aqui perto Viu alguém? Não, por enquanto não Beleza Nimai Vem aqui bem na ponta Boa, garoto Agora você vai dar um Overwatch Beleza Ítalo, você pode vir aqui também Você vai dar um Overwatch Overwatch Penta, penta Cadê o Penta? Penta, vamos lá, garoto Penta, você vai subir aqui também Cara, vai ficar bem aqui na ponta Excelente Agora Karina, você precisa abrir essa porta já É agora Uh, tá hackeando Vamos hackear a porta Começar Começa Eu não quero nem saber O que você dá Eu não quero pegar bônus nenhum Beleza Estrancamos a porta Agora a gente tem que pegar o VIP Ha ha Vai lá Entra lá, Karina Aê Agora o VIP tem que ir embora Urgentemente Beleza Você Já É sério Jaspion Agora É um folgado Olha Eu entendi agora Dylon Silva Eu coloquei o apelido de Jaspion Porque Dylon era o robô do Jaspion Eu tava achando que era o jogo que tinha feito isso Folgado Caramba Tô viajando, né Tá bom Ai, caracoles Bom, então Jaspion Você vem Cara Você não corre muito, né Você vem até aqui, ó Vai lá dentro Lilian Você vem junto com ele Você vai dar cobertura pra ele aqui, ó Isso Karina Karina não dá pra vir Hum Tá bom Dá um Overwatch Tá vindo alguém? Hum Tá vindo gente, folgados Tá vindo gente, mas Ah, reforços Nossa, mas eles tão lá longe, cara Até lá a gente já foi embora Faz tempo Faz muito tempo, né Então tá Ítalo Dá um Overwatch Dá um Overwatch Opa Recarrega essa arma Vai, recarrega a arma Imai recarrega Beleza Dá um Overwatch de pistola mesmo Lilian, você Aliás A Lilian espera O Jaspion Jaspion Você consegue correr até lá Jaspion Você tá tranquilo já, mano Já tá beleza Já tá de boa Karina Vamos lá Você precisa vir aqui junto Junto da Lilian Aqui, ó Isso, garota Vai lá Sai daí Sai daí que o bicho vai pegar, hein Se bobear Sobra turno pra gente matar Em alguns adventos ainda Olha só Eu falei pra vocês Bom, eles vão tomar muito tiro, né Beleza Acerta Aí, garoto Dois Três Bom, ele tinha armadura Mas tá bom Não tem problema, não Ué, mas o Penta O Penta não tava com Com o Overwatch, não? Não, o Penta não tava Então tá Penta, você consegue matar O grandão ali? Hum, eu acho melhor Você matar aquele cara, né Seis a oito Poxa vida Lilian, você consegue Taca uma granada E arrebentar com tudo ali? Não Karina Caramba, só tem os dois Folgados Só tem os dois pra atacar Isso não é bom mesmo Mas não é bom mesmo, cara Hum Então tá A Lilian consegue acertar quem? 28% Só o gordão Caracol Quanto que eu tiro Com uma granada aqui? Você consegue acertar o grandão Por quanto, Penta? Dá pra matar aquele cara Só que o grandão é mais poderoso, né 72% Eu acho que dá pra matar Vamos lá, Penta Você consegue, cara Vai, vamos subir de nível agora, hein Beleza, garoto Boa O gordão já era Subiu de nível Foi promovido, Penta? Penta Penta não foi promovido ainda Caracoles, hein Ah, você consegue agora fazer o quê? Olha eu Ahn Poxa vida, não dá pra fazer nada Vamos recuperar então aqui Vamos carregar Carrega, cara Beleza Ah, vamos fazer o seguinte então Tem como jogar uma granada de fumaça? Não, não tem Ela não tem Então tá, Lilian Você vai fazer o seguinte, Lilian Vem cá Nós temos cinco turnos ainda, né Ah, você tem duas ações Então, vamos pra cá então Beleza Consegue acertar alguém daqui? Consegue 57% de chance? Eu acho que a Lilian consegue Será que ela consegue? Vamos testar Vai lá, Lilian Você consegue matar o cara? Dessa vez não Mas tá bom Não tem problema não, Lilian Ah, é a vez deles agora E tá chegando mais gente Chegando mais gente Mas não tem problema A gente tá tudo em cima do prédio já Então tá tudo tranquilaço, cara Tranquilaço Só três ainda E três Três ruins Não é nem uma cobra Nem um gordão Então tá tranquilo Ele tá um longe Ele tá até escondido ainda Isso é lugar de mandar reforço, né Devia mandar reforço em cima da gente lá Mas não vou Não vou reclamar não Beleza Esse cara vai usar escudo Sabia Usou escudo? Usou escudo Maldito, cara Maldito Ah, filha da mãe você, hein Então tá Você, o Marcelo Consegue acertar um ali 69% chance Mas é o seguinte Vamos quebrar então aqui as coisas deles Esse escudo é muito filha da mãe, né Lilian Você consegue acertar alguém? Consegue 63% chance Só que eu prefiro que a Lilian Suba Kali Ah, Karina, né Karina, sobe aqui Vai lá Oh, oh Eu não tinha visto Que ele tava com overwatch Errou Não tem problema Não tem problema Por pouco, hein Por pouco Nós temos quatro turnos Isso é bom Isso é muito bom Tá Ítalo O que o Ítalo pode fazer? O Ítalo não pode fazer nada por enquanto Ítalo, você não tá vendo ninguém, cara E aqui? Se você vir até aqui, ó Vem até aqui, ó Você consegue ver alguma coisa? Vai lá, Ítalo Consegue enxergar? Já consegue, garoto 80% 50% Tá, manda bala nesse cara, então Vamos tirar bastante da vida dele Ele é o Penta-mata Beleza Três Tirou o escudo E três só de dano Que ruim, né Tá bom Penta, é a sua vez agora, cara Você consegue matar ele Vamos lá Ah, não Foi com o Marcelo Tá bom Não tem problema, Marcelo Vai lá É Penta com o cara Eu acho que o Penta Podia ter sido promovido nessa, viu Fiz besteira Mas tá bom Nós temos quatro ainda, folgado Esses quatro turnos Dá pra gente esperar aqueles outros chegarem aqui Lilian, eu acho que você Dá pra arriscar aqui, ó Você vir aqui e acertar esse cara? Eu acho que dá pra arriscar com a Lilian, sim Eu não posso deixar a Lilian pra trás de jeito nenhum, hein 73% de chance Vamos lá, Lilian Manda ver Três Tirou cinco Beleza Muito bom Quebrou o escudo dele, pelo menos, né Ítalo não dá pra fazer nada O Jaspion O Jaspion pode ir embora já Se ele quiser Vai embora, Jaspion Asa Beleza Tá Agora nós vamos matar O Penta consegue 60% de chance de acertar aquele cara, Penta Será que dá? Não, vamos tentar tirar um pouco da vida dele com outro cara Aqui, vamos ver Penta Só tem o Penta agora O Penta e o Ítalo Então tá, Penta Manda ver, cara 60% de chance Não sei se vai acertar, mas Custa nada, né Não acertou Errou Mas tá bom Tá excelente Vamos, foco O que que esse cara vai fazer? Ah, Overwatch Tá, eu já ouvi, cara Eu já ouvi Calma, garoto Calma Fazer o seguinte Tem como acertar ele com outra pessoa aqui Penta 64% Vamos lá, Penta Você consegue, cara Dessa vez Vai Manda bala Matou Penta, subiu de nível? Por favor, Penta Seja promovido Seja promovido, Penta O Penta não foi promovido ainda, Folgados Caracoles Não acredito Dá um carregar, então Carrega aí, beleza A Lilian vai subir aqui Sobe lá, Lilian Isso, vai lá Nós temos três turnos, hein Vamos ver se Alguém aparece pra gente matar Eu acho que eu tô arriscando demais Mas tá bom Ai, ai Dá um overwatch aqui Não, pode ir, vai Karina, você pode ir embora Vai embora, isso Vamos evacuar ela Beleza, quem mais sobrou Nimai Nimai pode dar um overwatch Estão chegando Ah lá Nimai vai tentar acertar um Vai lá, Nimai Você consegue, garoto Sete Matou Matou, caramba Já era Não deu nem tempo Ele apareceu das nuvens Escuras aqui Já morreu Tem mais um Tem mais gente Aham Tá Nimai Nimai eu acho que já pode ir embora também Vai lá, Nimai Ah, Lilian Você também pode ir embora Eu acho que é melhor Todo mundo ir embora agora, viu É, é melhor Dois turnos É muito, é muito pouco tempo Por causa disso Tá, vambora todo mundo Vai, deixa quieto Deixa quieto Evacua Lilian Não quero perder ninguém, não Vamos todo mundo ir embora A Lilian tá até sem munição Beleza Vambora Vamos voar Ah, caramba O Penta matou muita gente E não subiu de carreira Não subiu de ranking Folgados Caracoles, hein Precisa matar mais quantas pessoas Poxa vida Vamos embora Missão foi um sucesso Faltou só dois pra gente matar, hein Excelente Missão completa Quem deu mais dano foi o Penta Quem deu mais ataques foi a Lilian Quem tomou mais tiro foi a Karina E quem se moveu mais foi a Karina também Porque ela era a nossa escolta, né Olha só que sacanagem Folgados Além do Penta não ter sido promovido Ele ainda tá super ultra machucado Poxa vida Olha quantas Olha quantas mortes ele tem Aliás Mortes não Quantas matanças ele tem Dezenove Ele matou dezenove pessoas No total Na carreira inteira, né Não foi só nessa missão Mas enfim A Lilian tem nove Olha o Ítalo tem onze E o Nimai agora tem três já, hein Nimai Poxa vida Continuaram Vamos ver o que a gente ganhou Dylon Silva Beleza Continuaram Excelente Ai caramba O Penta tá meio que Tá meio assustado Folgados Porque ele quase morreu Na verdade ele não quase morreu Porque ele tinha bastante vida Mas Ele ficou meio assim Com essa missão Porque ele tomou tiro Aparentemente ele ficou bem machucado Mas enfim Então eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Comenta, favorita, compartilha No Facebook Dá um joinha pra dar suporte no canal Joinha e favorito São os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Pra ver os próximos vídeos Que vem pra aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Boa tarde, uma boa noite Dependendo do hora que você está assistindo E até a próxima Falou, folgados Lararí E até a próxima